E fala galera ligada no Tonanerd, derf falando, e em dias de quarentena, em que nosso isolamento social ocorre de forma compulsória e não voluntária como é de costume, o Tonanerd preparou uma lista de 6 jogos baseado em nosso gosto pessoal pra você aproveitar o tempo vago nesses dias de reclusão obrigatória. Então confere agora aí a lista que preparamos pra vocês dos 6 jogos para serem jogados durante a quarentena. Roda a vinheta! E o primeiro jogo de nossa lista é Battle Chasers Night War. Este jogo é um RPG inspirado nos grandes jogos de console e nos clássicos quadrinhos homônimos dos anos 90, com calabuzos profundos e combates por turnos apresentados no clássico formato de RPG japonês, com uma rica história guiada pela exploração de mundo. Ao longo do caminho, você reunirá uma equipe de 6 heróis, cada um com talentos, vantagens, itens e habilidades únicas. São eles, Garrison, um espadachim pensativo, Calibreto, um golem de guerra bondoso, Redmonica, um ladino, Alumon, um caçador de demônios, Nolan, um velho mago esperto, e Gully, uma jovem garota com um par de manoplas mágicas. Você deverá sempre escalar 3 personagens para enfrentar cada dungeon, adaptando a sinergia do grupo de acordo com o desafio a ser encontrado. Battle Chasers Night War traz um sistema único de sobrecarga de mana, que você adquire realizando ataques básicos, permitindo assim melhorar o gerenciamento deste recurso. Traz também uma barra de explosão que enche durante as batalhas, podendo atingir até 3 níveis, habilitando até 3 habilidades do tipo Ultimate para cada herói. Com mapas gerados aleatoriamente, sistema de criação de itens, gráficos magníficos, uma bela história, e o charme das clássicas batalhas em turno, Battle Chasers Night War é uma excelente pedida, principalmente para os fãs de JRPG. Disponível para PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Android. E nosso segundo jogo da lista é Sword Legacy Omen. Em Sword Legacy Omen, você embarca em uma releitura brutal do mito do Rei Arthur na pele de Utter, um vingativo cavaleiro auxiliado pelo feiticeiro ancião Merle, em busca da lendária Excalibur. O jogo é ambientado em Britânia, uma terra fragmentada por intriga e traição. Assim como em Battle Chasers, Sword Legacy é um RPG tático com batalhas em turno. No entanto, possui um sistema de movimentação em tiles, onde são gastos pontos de ação para cada movimento ou ação executada, bem como nos tradicionais RPGs de tabuleiro. Além de Utter e Merlin, sua party contará com o lanceiro Dwayne, a ladra Gwen, o sacerdote Félix, a arqueira Flint, o ferreiro Gore, e o bárbaro Fergus, personagens que encontramos à medida que o jogo avança. O sucesso dessa empreitada dependerá muito da composição de heróis utilizada em cada nível do jogo. Esteja sempre pronto para se adaptar. Com belíssimos gráficos desenhados à mão, história envolvente e desafiante, Sword Legacy Omen é um prato cheio para estrategistas experientes ou de primeira viagem. E vale um destaque, o jogo é brasileiro, desenvolvido pelo estúdio carioca Firecast. Então, mais um motivo para dar aquela conferida nesse belo jogo. Disponível para PC. Número 3, Cuphead Cuphead é um jogo de ação e tiros clássico, no melhor estilo run and gun, com elementos de plataforma e enorme ênfase nas batalhas de chefes. Traz incríveis visuais e efeitos sonoros inspirado nas animações infantis dos anos 30. É um game de dificuldade elevada em que você morrerá diversas vezes. No entanto, o desafio é estimulante. A cada tentativa, você sente que está mais perto de superar aquela fase ou aquele bonde. E isso te motiva a continuar, trazendo uma satisfação e sensação de recompensa imensuráveis após cada desafio superado. O jogo oferece um modo cooperativo para que você possa dividir os momentos de raiva e satisfação com um amigo. Em Cuphead, você vai atravessar mundos estranhos e variados, adquirindo novas armas, aprendendo super golpes potentes e destruindo segredos ocultos. Tudo isso enquanto tenta pagar a dívida que fez com o diabo. Disponível para PC, Xbox One e Nintendo Switch. Sim, a gente sabe que são dois jogos, mas como um é uma continuação direta do outro, a gente decidiu colocar aqui juntinho. Considerados dois dos melhores jogos da atual geração, Ori and the Blind Forest e Will of the Wisps, ou simplesmente Ori 1 e 2, são pedidas obrigatórias, principalmente para os amantes do estilo Metroidvania. Em Ori and the Blind Forest, você terá uma experiência incrível de exploração e descobertas, encarando puzzles e níveis com muita ação e aventura, que exigem atenção e habilidade do jogador na execução de skills para que estes trechos sejam superados. Nesta jornada incrível, recheada de emoção, você vai ajudar Ori a salvar a floresta de Nibel, que é o seu lar e o de muitas outras criaturas exóticas e encantadoras. Já em Ori and the Will of the Wisps, a essência é mantida. No entanto, com um orçamento três vezes maior que a do primeiro game, a sequência direta de The Blind Forest traz ainda mais ação em batalhas épicas contra chefes colossais, proporcionando momentos cinematográficos para o jogador. Aqui sua missão é encontrar Khan, sua amiga coruja, que se perdeu na floresta após ambos estarem realizando seu primeiro voo e serem atingidos por uma forte tempestade. Ah, e o visual de Ori? Acho que é dispensável um comentário para essa imperdível obra de arte, disponível para PC e Xbox One. E pra você que curte um PvP, o próximo de nossa lista é Rocket League, ou mais popularmente, Futebol de Carrinho. Rocket League possui diversos modos de jogo e customização destes modos, sendo possível alterar parâmetros da física da bola, elementos do cenário, bem como transitar em partidas de futebol, hockey no gelo, basquete e outros. Seja no X1, em Duo, Trio ou no modo Caos, com quatro jogadores em cada time, o importante aqui é bola na rede, e você pode atingir este objetivo de formas mais inusitadas e acrobáticas possíveis. Rocket League é de versão garantida, principalmente se você conseguir reunir a galera. E isso fica ainda mais fácil, tendo em vista que o jogo tem crossplay entre as plataformas PC, Xbox One e PS4. Disponível para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. E para finalizar a nossa lista, este jogo que provoca amor e ódio no coração dos players, League of Legends, ou para os íntimos, LoLzine. LoL é um MOBA, multiplayer online e battle arena, 5x5 mundialmente conhecido, com uma comunidade gigantesca de jogadores e um dos destaques do cenário de esports. As diversas classes de campeões, as múltiplas possibilidades de composição e sinergias que podem ser criadas entre eles, o combate estratégico e a necessidade de se pensar e agir como equipe, fazem desse jogo um dos mais divertidos na nossa opinião. Apesar de ter uma curva de aprendizado um pouco alta, depois que se entende as mecânicas básicas do game, torna-se irresistível não clicar no botão jogar novamente ao término de cada partida. Se você nunca jogou e tem aquele preconceito enraizado sobre LoL, aconselhamos dar uma chance ao jogo. Arriscamos até dizer que poderá se tornar um dos seus favoritos. Disponível para PC e em breve para consoles. E aí, curtiu a nossa lista? Se sim, considera deixar seu like e compartilhar este vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. É de graça! Além disso, deixe aí nos comentários as suas sugestões de jogos para jogar na quarentena. Certeza que será útil para nós e para os demais viewers. E lembrando, nossas redes sociais estão no final do vídeo. Cola lá que é GG. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. E quem tá com a gente, tá na nerd. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho